A última década representou um crescimento no número de habitantes do litoral norte. E eles procuram no município a tranquilidade do interior para viver, do litoral. Segundo o censo, dos 10 municípios gaúchos que mais cresceram, 7 são litorâneos. E isso acaba gerando uma necessidade de mão de obra, como também os serviços paralelos, restaurantes, postos de combustíveis, posadas. No TVR Repórter, nós vamos falar sobre os desafios gerados pelo crescimento da região. E ações que projetam um futuro sustentável do litoral norte. TVR Repórter, nesta quarta, 10 da noite. TVR Repórter, nesta quarta, 10 da noite. TVR Repórter, nesta quarta, 10 da noite. Obrigado.